Chama nenê, puxa Isso é reperdão novo Repetra a pisadinha papai Solta o piseiro, mete o som O meu pegada vai brisar Eu com o belo de forró E pego pra entronar O belo tá tocando Pra tocar no paredão Solta o piseiro, vai Solta o piseiro, vai Mamento só Não tá tocando pra não arrochar Solta o piseiro, vai Fiz assim, dó A mente e o solinho Que o piseiro é bem Solta o piseiro, vai Nunca melhor Solta o piseiro, vai Vem cá, sem dó Bota pra descer, papai Solta o piseiro, mete o som Que a poeira vai dar par O belo tá tocando O belo tá tocando O preto aqui e vai falar O vento, o paredão Não comente a pressão O belo da pisadinha A galera vai gostar Solta o piseiro, vai Solta o piseiro, vai Solta o piseiro, vai Vem cá, sem dó Novo papai Velho da pisadinha Tirando ele e uma troca de roupa Pode ficar com essa casa toda Não vou levar sequer uma lembrança de você Tirando eu e esse meu defeito Vou bem voltado do meu jeito Só não deixa aqui o meu coração pra você pisar Não, deixa amanhecer pra me ligar Depois que sua balada terminar Depois que suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Passei de evitar não lembrar Quando deitar na cama vai piorar Olha aí tudo agora é cedo Só vai dar faltando eu Tirando eu e uma troca de roupa Pode ficar com essa casa toda Não vou levar sequer uma lembrança de você Tirando eu e esse meu defeito Eu vou brigar tudo do meu jeito Só não deixa aqui meu coração pra você pisar Não, deixa amanhecer pra me ligar Depois que sua balada terminar Depois que suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Passei de evitar não lembrar Quando deitar na cama vai piorar Olha aí tudo agora é cedo Olha aí tudo agora é cedo Só vai dar faltando eu E aí tudo agora é cedo Tem repertório novo Descendo, rebolando no solinho Mexe, ou vem, desce E esse erro meu solinho Vai tocar na sua mente Vem, o caridão E o peito, isso é noção O pinzeiro é diferente E a novinha, vou noção Vai descendo até o chão E pina o rabetar Vim, eu quero ver você que canta Novinha, eu quero ver você que canta Ei, novinha, eu quero ver você que canta Ei, novinha, bota pra deixar E cê repertório novo, papai Cê é belo da pisade Já vou não ver Vem, esse erro meu solinho Vai tocar na sua mente Vem, vai tocar no paredão O pinzeiro, cê não são Uma novinha, vou descendo Vai descendo e rolando E pina no rabetar Vem, 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 vai Ei, novinha, eu quero ver você que canta 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 E vai recendo e rebolando E vai recendo e rebolando Joga que chama no piseiro, no piseiro do vaga Vem, requebra, vem, vem dançando, vem, tá tem porque eu te olho e você não vem Vem, requebra, vem, tá tem porque eu te olho mas você não vem Vem, 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 vem vem, 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 vem Já tem o que pior, mas você não vê, chamadeira em sua cebra, papai! Isso é belo da pisaria, papai! Vem, vem, requebra, vem, não vem dançar, não vem Faz tempo que eu te olho e você não vem Vem, vem, requebra, vem, faz tempo que eu te olho Mas você não vem, 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 vem Vem, vem, requebra, vem, 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 vem Faz tempo que eu te olho e você não vem Venha, 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 venha Tá gostando, tá, tá gostando, tá, 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 tá querendo, tá gostoso, né? Tá gostoso Falta pra descer, papai! Alô, Zé, Deus, papai! É gostoso E começou, começou a competição do friseiro do vaqueiro quanto o Mega Magidão Começou, começou a competição do friseiro do vaqueiro quanto o Mega Magidão A galera o pere ouva dançando assim Sim, 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 sem coisa de toma Oh, Zé, Deus, e chama na pressão Chama na pressão No friseiro do vaqueiro quanto o Mega Magidão E chama na pressão Chama na pressão, eu quero ver novinha Começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o mega madido Começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o mega madido A galera do Periô vai dançando assim pra mim Você quer saber, 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 você quer saber Chama na pressão, chama na pressão, o pelo tá tocando Olha o pincelão, pelo Isso é repertório, não dá pisadinha papai Isso é bela pisadinha, bota, bota pra descer Amor meu prefeito, medo de mil Meu amigo vice-prefeito que é Vereador, vereador, a Dilma e Alonso, vereador Jato Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra curtir no raredão Chegou o fim de semana, eu vou mover o paredão Vou convidar novinha pra curtir no paredão Atenção novinha, escuta o que eu vou Vai! Ô, quica, 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 quico, bumbum, vai Ô, quica, 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 quico, raredão Tá chegando a turma, põe aí Ó, tá chegando a turma, põe aí Chega o fim de semana, eu vou ligar meu Eu convido a novinha pra curtir no paredão Eu amei, grito e é, tu escuta, eu vou dizer Que o parceiro é que ela é do refeito Vai, eu te sou novinha, é pá Desce, desce, desce com a mão no paredão Eu disse desce, desce, desce com a mão Na verdade a galera ama, a galera ama esse vice-prefeito Meu amigo, né? Por aqui, vai Vou ficar, diga, 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 diga o vouzão Vou ficar Volta pra descer, reperta pisadinha, hein? Seja Chega no repertório novo aí Volta pra descer Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora, olha o piseiro do vaqueiro Esse salva vinha, tererê, tererê A minha vizinha, tererê, pá, é vocari É rapariga, minha vizinha, olha a vizinha Segura o ombro, o ombro tá mais show Alô, pega a bola do Sergi Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é A minha rapariga é tererê, tererê A minha donzelinha é parará, parará É rapariga Minha vizinha O vaqueiro meu Minha vizinha É rapariga É rapariga É rapariga Atenção flamenguista Joga a vizinha pra cima Joga, balança, balança Eu tava na balada quando o parceiro Dudu Passou uma novenha e ela buscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada quando o parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu vou me fazer isso Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Como que é mamãe Eu vou me fazer isso Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que bolhão Vai Meu mulher é seu Fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que peitão Vai Que mulher é um Eu tava na balada com o parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com o parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu vou me fazer isso Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Como que é mamãe Eu vou me fazer isso Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que peitão Vai Me molharão Fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que verão Vai Me molharão Chega Olha a dancinha Chama aí e você der papai Que é repetório novo É reperto novo Bora menino Bora Bureau de café um Tá bom, entendedor, vem a palavra, vai Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Tá bom, entendedor, vem a palavra, vai Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Acabou, acabou Se é dano que se recebe, eu tomo o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se é dano que se recebe, eu tomo o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Pra bom, entendedor, vem a palavra, vai Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Pra bom, entendedor, vem a palavra, vai Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Acabou Acabou Se é dano que se recebe, eu tomo o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se é dano que se recebe, eu tomo o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Isso é pedra mole, papai É o pedra, pedra da pisadinha, viu O gostosinho Que piseira é esse, hein Só em um negócio, o povo tá querendo Som de paredão, a mulher anda tremendo Só em um negócio, o povo tá querendo Som de paredão, a mulher anda tremendo Visceria e vaquejada, tudo misturado A mulher até louca, que estamos do meu lado Visceria e vaquejada, tudo misturado A mulher até louca, que estamos do meu lado Oh, 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 oh... O tiseiro dos dois, 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 A mulher até louca, quentando do meu lado Viseriva rejada, com tudo misturado A mulher até louca, quentando do meu lado Todo dia nós vamos dançar viseiro 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 Isso é beta, pisadinha papai Alô menino, vou cá, menino Alô e você é papai, moral da Sérgio E ela vem me provocar, menina tarada E nessa pega, menina tarada E ela vem me provocar, menina tarada Olha, menina, essa pega, menina tarada Eu vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar, te pegar, te pegar Vou te morrer, vou te morrer, vou te morrer, te morrer, te morrer Vou te sonhar, vou te sonhar, vou sonhar, vou sonhar Vou te morrer, lourinha, vou te morrer, menina Vou te morrer, te morrer Então arranha, arranha Então arranha, arranha Isso é belo da pisadinha, papai, bota pra descer E ela vem me provoca, menina tarada Menina, se a pé, menina Vou te pegar, vou te pegar, vou te agarrar Atenção na Bahia, dança e a senhora Toma, toma, tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando E então arranha, 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 arranha Toma, 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 toma Eita pedra mó do Sergipe Ela é gostosa Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta O mundo é voo, fica até mora É de sorteio, novinha se garante É pelo lugar no terceiro Dessa sorte, com pirulipu na boca Ela é gostosa Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta O mundo é voo, fica até mora É de sorteio, novinha se garante É pelo lugar no terceiro Dessa sorte, com pirulipu na boca E ela é gostosa É de pinga Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta Olha a tremidinha Olha a tremidinha Ela é gostosa Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta O mundo é voo, fica até mora É de sorteio, novinha se garante É pelo lugar no terceiro Dessa sorte, com pirulipu na boca Ela é gostosa Vestido com a latinha, se a sua pé, menina trosta O mundo é voo, fica até mora É de sorteio, novinha se garante É pelo lugar no terceiro Dança toda com pirulipu na boca E ela gosta é de pinga Vizê-lhe paredão Porque ela gosta é de pinga Vizê-lhe paredão Porque é Vizê-lhe paredão Na casca, só pra novinha Que ela desatela Porque ela gosta é de pinga Vizê-lhe paredão Porque ela gosta é de pinga Vizê-lhe paredão Porque ela gosta é de pinga Vizê-lhe paredão Da casca, desce, vai, bate, vai Desce, desce, desce Desce, vai, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, vai, desce Desce, desce, desce Desce, desce Vamos descer rebolando, vamos Isso, é gostosinho da brisa linha Vamos jogar fuleirais, bora Só assim, ó Tá chegando ao final do ano, né Pelo final do ano Ó, vamos fazer bonita até o chão Quem fazer bonita até o chão Vai levar o belo Briga e dão É mais ou menos assim, ó Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Agora descem Todo mundo descendo até o chão Vem festoso, vai, só assim, ó Desce, desce Eu disse Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Agora descem Descendo e rebolando 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 Me dá trabalho e solta aí, agora você vai até o chão, só se vai Quando se descem e tu em Reba Quando se descem e tu em Reba Quando se descem e tu em Reba Abram a mala e solta o som E o velho já chegou para dançar E abra a mala e solta aí E o velho rebolando sem faridão parar E abra a mala e solta o som E o velho já chegou para dançar E abra a mala e solta aí Agora você, você, agora vai ali Olha isso, desce, desce, desce virigete Desce, desce, desce virigete Desce, desce, desce piriguete Joga, 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 joga Todos se descem Rebolando, todos se descem Rebolando, todos se descem Rebolando E agora? Chama, 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 chama Chega pra cá cidade inteira, vem Me, para de se enganar Ou para de se machucar Tá quebrando cabeça Me, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Vou deixar logo esse sujeito Me volta pro teu tempo E esse teu namoro tá ficando feio Vou deixar logo esse sujeito Me volta pro teu tempo Minha cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Minha cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana Ei, o piseiro do gostosinho Ei, o piseiro do gostosinho Ei, o paradis sem enganar O paradiso tá chegando, tá quebrando cabeça E tu tá de beijo aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito e bota pro teu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito e bota pro teu beijo E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra sua cama Porque tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Porque tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana É o fideiro do BF Joga a mãozinha pra si Sucesso, toca aqui Esquerda Direita O meio Ei, você de vermelha aí, eu também Direita, esquerda não é riva 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 Sucesso O primeiro é o banho, o primeiro é o banho E o velhinho tá com tudo, ele vai Só recolando, sem parar e ele botou a cantinha O primeiro é o banho, o primeiro é o banho Mas o gostoso é o fim Direita e esquina também Direita e esquina também Direita e esquina também Direita e esquina também Chegando, sem parar e ele botou a cantinha Joga, não mexe, não mexe, não mexe Direita e esquina também Direita e esquina também Agora no meio Quem sabe dança, viu? Direita e esquina também Direita e esquina também Direita e esquina também O primeiro é o banho, o primeiro é o banho O primeiro é o banho, o primeiro é o banho Direita e esquina também Mas se pediu, tá com tudo, ele vai Só recolando, sem parar e ele botou a cantinha O primeiro é o banho, o primeiro é o banho O primeiro é o banho, o primeiro é o banho, o primeiro é o banho Edu Fizeiro chegou, viu? A noite da pouca é o banho, o último é o banho É o banho, o primeiro é o banho, o primeiro é o banho O primeiro é o banho, o segundo é o banho O outro é o banho, o primeiro é o banho O Felipe Desce, vai, desce, vai, vai Desce, 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 safadinho Vem Cê vai, 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 vai Vai nós dançar, vem É hora de piseiro, pô Já cava quase no terreiro, capoeira levantou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Já cava quase no terreiro, capoeira levantou Edu piseiro chegou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Você no interior A dancinha no momento Todo mundo gasta, todo mundo tá fazendo A dancinha no momento Todo mundo gasta, todo mundo tá Já tá uma mão embaixo, a outra na cabeça Balança, balança, balança Sem tudo pra jogar Uma mão embaixo, a outra na cabeça Balança, balança Tá fora, agora Tchau, 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 tchau Taca, 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 taca o piseiro Vai na dança, meu Deus, seu tchau Taca, taca, taca o piseiro Vai na dança, meu Deus, seu tchau Tchau, 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 tchau Taca, taca, taca o piseiro Eu desço tchau, tchau, tchau Taca, taca, taca o piseiro E vai estourar Ei, ei, ei É a nossa bola da bola, né? E de paparaparou Chegou o fim de semana, eu vou lembrar do paredão Feito uma novinha, mas eu tenho tudo Chegou o fim de semana, ele quer ir à praia Ele quer ir à praia, que eu tenho tudo Mas eu passo no rodo tal, no copo de cerveja Passar no paredão, vem, vem, vem Quando eu ensino é dos vendedais, mas eu olho meu bobo Quando eu ensino é dos vendedais, mas eu olho meu bobo O sol tá escutando, então ela vê quem faz Pode escutar com dinheiro, vem Quando eu ensino é dos vendedais Chama, chama, chama Pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar A alô, vazgeirinho Chegou o fim de semana, ele quer ir à praia Ele quer ir à praia, que eu tenho tudo Passo do Paredão, um copo de cerveja Passo do Paredão, vem, vem, vem Vendo esse médio se tentar Brasil Aline no Pombo Tocê que está aonde Tô surta Atenção essa vai pros Framinguistas